Música Bernardo Lopes quer saber Você não sente medo de um dia se cansar da fama E não poder voltar ao anonimato? Grande Bernardo, lá de Vitória, Espírito Santo Faz tempo que eu não vou aí, hein, braçasse pra você, Bernardo Mas que papo é esse de fama, rapaz? Não, tá, os dubladores se tornaram conhecidos nos últimos 10, 15 anos, tá? Todos nós temos aí alguns fãs, tem um pessoal que conhece a gente Que escreve pra gente, que identifica a gente na rua Mas não chega a ser aquela fama de um astro de cinema Ou de um astro de novela na TV, né? A gente pode ir ao supermercado, pode pegar um ônibus Pode fazer uma porção de coisa sem aquele assédio que os realmente famosos sofrem E a sua pergunta não era se tem a fama, né? A sua pergunta é, um dia voltar ao anonimato Isso fatalmente acontece com todo mundo, né? Durante um tempo a gente fica conhecido, conhecido, conhecido De repente os trabalhos vão diminuindo, vão escasseando Por um motivo ou por outro E as pessoas vão passando para outros que estão mais em atividade Isso é normal, é natural Faz parte do jogo, assim como faz parte do jogo Você ficar um pouco conhecido e às vezes a coisa ser um pouco constrangedora Faz uma voz aí, para você no meio da rua E você é obrigado a dizer Oi, come-se, come-se, come-se No meio da Avenida Paulista Dentro de um restaurante enquanto está jantando Às vezes é um pouco constrangedora Mas em geral é muito gratificante saber que as pessoas gostam do que a gente faz Curtem o trabalho que a gente faz ou que a gente fez E se um dia voltar ao que você chama de anonimato Não sei, eu acho que não vou tentar me suicidar por isso não Nesse momento a coisa está legal E em outro momento a coisa vai estar legal Porque será outro momento, tá? Cada momento é um momento A gente vai vivendo conforme o momento se apresenta Por enquanto, tem dado certo Valeu, grande Bernardo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho